Foram somente alguns segundos O necessário para que a mistura de álcool e velocidade deixasse uma mulher viúva Um menino de 5 anos, órfão e até mesmo a bebê que ainda nem nasceu sem pai Agora o que eu vou fazer sem meu marido? Meu filho de 5 anos, sabe, nem entende E eu grávida E não trabalhando, deixou meu filho na escola Estava passando na faixa e a pessoa vem de lá pra cá e destrói minha família desse jeito Esmael de Souza Nascimento era um trabalhador Estava muito feliz, havia sido batizado há pouco tempo Este é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Dava duro todo o dia A mulher trabalha numa lanchonete no turno da noite Muitas vezes eles nem dormiam juntos Tudo pra buscar um futuro melhor A gente tá junto há 7 anos Casado não se viu há um ano A gente se batizou agora na igreja A gente tava tão feliz Tava tão feliz quando chegava a nossa filha Quando ele saiu ele deu um beijo na minha barriga Era despedida O Esmael tinha 33 anos Há 6 anos estava aqui no estado de Goiás Ele e a esposa são da cidade de Conceição do Araguaia No estado do Pará Vieram para o Centro-Oeste em busca de melhores oportunidades de emprego Primeiro vieram pra Brasília Ficaram ali mais ou menos um mês E aí decidiram vir para a Goiânia Só tinha uma tia aqui de parente Logo ele se estabeleceu na cidade E aí vieram morar aqui na região do Capuava Na esplanada do Anicuns Aqui eles tiveram o primeiro filho do casal Um menininho que hoje tem 5 anos Que inclusive o Esmael havia acabado de deixar Minutos antes Numa creche, num cimei Aqui no Capuava Como ele fazia todo dia Deixava o filho Ali 7 horas da manhã No máximo 7 horas da manhã Para entrar no cimei E depois ele seguia de bicicleta Aqui pela Avenida Ianguera Passava todo dia por aqui E seguia até a região do bairro Goiá Onde ele trabalhava numa oficina O Esmael era mecânico Mecânico de motor a diesel No início do ano Voltando do trabalho Lá na região do bairro Ipiranga Ele já havia sido atropelado Um motorista não deu seta Entrou e atingiu o Esmael Ele ficou 3 meses Recuperando de uma fratura na perna Foi um acidente menos grave Digamos assim Nesta manhã Por volta de 7 horas Ele passava aqui pela Avenida Ianguera Ele vem Na bicicleta Joga a bicicleta Aqui pro lado E muito rápido Ele dá só aquela olhada Ele olha E já vai Sem mesmo descer Da bicicleta Fazer a travessia Pela faixa de pedestres Ele deve ter olhado Aqui tem uma leve curva Não deve ter visto Ou deve ter visto o carro Lá muito longe Achou que daria para atravessar Só que pelo primeiro levantamento pericial O motorista que conduzia um veículo de marca Peugeot Ele estava muito rápido E era muito rápido mesmo Até porque aqui é uma subida E tem um sinaleiro ali Alguns metros atrás Não dá para pegar tanta velocidade Mas olha só Olha a velocidade que os carros passam Olha a velocidade que os carros passam por aqui Mas esse condutor Pelo que a perícia levanta Ele estava muito rápido Cerca aí de Para lá de 100 km por hora Podendo chegar até talvez a 120 km por hora Isso pelo levantamento pericial De início Agora Quando Ismael vai atravessar A imagem mostra o exato momento Em que ele é tolido Pelo carro A velocidade era tão grande Douglas Felipe vai seguir aqui comigo Vem comigo por favor Olha só O tempo que eu levo A quantidade de passos Para chegar até o local Onde o corpo do Ismael Foi cair Ali onde o ônibus está parado Perto da parte sanfonada do ônibus Onde inclusive tem uma peça Do carro Que atingiu Ismael Foi bem naquele local Que ele caiu Peço que o Douglas Felipe vire para o lado de lá Olha lá Dali Ele foi atingido E olha só Onde o corpo dele foi parar Vem comigo Douglas Aqui o corpo dele Foi parar A bicicleta toda retorcida Caiu do lado de cá E lá E lá Contando quatro postes para frente O carro O motorista parou o carro Ele teria descido Veio Viu o que havia acontecido E teria entrado em desespero Testemunhas relatam Que ele teria depois disso Tentado sair E alguém teria tirado A chave da ignição do veículo Não se sabe se essa história bate O que se sabe É que o corpo de bombeiros Esteve no local Tentou reanimar O Ismael Mas era tarde demais Ele tinha politraumatismo crâniano Depois A polícia chegou O teste do batomerto Foi feito E foi constatado Que o motorista Havia ingerido algo Por isso Ele foi preso Em flagrante O crime Em si Na sua modalidade simples Cabe fiança Por se tratar De um crime Apenado Com até quatro anos De prisão Porém Em razão do uso De bebida alcoólica Nós temos a qualificação Desse crime Cuja pena Passa a ser De cinco a oito anos De prisão De modo que Não cabe fiança Pelo delegado Então O autuado Permanecerá preso E será apresentado Na devida audiência De custódia No poder judiciário A família vai de volta Para Conceição do Araguaia A mil quilômetros De Goiânia Destruída Pela irresponsabilidade Vou entregar Para a mãe dele Dessa forma A mãe dele E o pai dele Estão desesperados Irmão Como é que eu vou chegar lá Com meu marido No caixão Não Tchau, tchau.